Olha, Goiaba, a gente não sabe onde você vai ficar ainda, mas a gente vai arranjar algum lugar. Vocês não têm pra onde me levar. Deixa eu ir nessa, cara. Não, Goiaba, eu sei que tua situação é braba, cara. Não pode acreditar que eu sei. Se você não ficar com a gente, o senhor vai piorar. Eu sei, cara. Mas um moleque como eu não tem jeito mesmo. Vai ficar por aí e viver de grandes bacanas? Não, brother. Não, não. Imagina só se todo brasileiro que não tem dinheiro, por falta de opção, começa a roubar. Você vai ter bandido nesse país. Você olha pra mim, por exemplo, cara. Sou um cara que sou pobre, mas eu não sou ladrão. Vai, Goiaba. Escuta, André. Tá bom. Tá bom. Vocês vão me levar pra onde? Pro casarão? Ou se todo mundo lhe acha um bandido? A minha casa é pequena, Maris. Tá vendo aí? Mesmo querendo, vocês não podem me ajudar. A gente pode sim. Você vai pra minha casa. E aí, Rafa? Tá se divertindo na internet? Muito. É, obrigado por ter me deixado navegar de graça, dona Riu. Isso é por você ter me contado aquela ideia de João. Ah, tá. É, dona Vila, eu só peço pra senhora não me detonar com o João, né? Se ficar sabendo que fui eu que contei, é capaz de eu não conseguir mais informações, né? Não, imagina. Claro que não. Eu quero que você continue me informando tudo que acontece lá no túnel do João, tá? Ah, pode deixar. Ô, Rafa, já que você tá na internet, você podia fazer um favorzinho pra mim? Eu queria que você procurasse o quanto custa um telão. Um telão? Aqui pro Giga? É. Não, porque o rapaz que me vendeu os brindes, sabe, ele me deu uma ideia, eu achei boa. De alugar um telão pra passar videoclipe. O que você acha? Ah, irado, dona Rafa, tá descolada, hein? A galera vai ser amarrável. Pode deixar que eu procuro aqui pra senhora. Tá, falou, obrigado, hein? Tô gostando muito da nossa parceria. Eu também. Você tem certeza disso, Marcela? Claro que tenho. Que irado. Eu vou dormir numa caminha quentinha hoje. Hoje sempre. A partir de agora você não volta mais pra rua, Goiaba. Valeu, tia. Você tá sendo meu anjo da guarda. Anjo da guarda, fada madrinha. O importante é que o príncipe aqui vai dormir em casa hoje. Amanhã a gente vê o que faz. O pai e os teus pais, hein? O que eles vão achar disso? Boa pergunta. Hoje digamos que ele dorme em casa escondido. Amanhã com calma eu explico tudo pra eles. Xiii, isso não vai prestar? É nada. Tenho certeza que não vai dar nenhum problema, Marcela? Certeza não tenho, né, André? Mas eu vou enfrentar as feras. Agora eu preciso ligar pra minha mãe e avisar que não vai dar pra pegar ela lá no evento. E depois, toco por uma delegacia. E enquanto isso, eu fico aonde? Tu vai ficar aqui comigo, mané. Me dando um apoio aí com os carros aí tomando conta, enquanto o Marcela não volta. Ah, beleza. Já trabalhei de guardador. Valeu, André. E se é Marcela, é só nosso amigo. E foi um apoio de hoje em dia. Pode deixar que vocês não vão se arrepender de terem me dado essa chance. A gente tem certeza disso, né, Marcela? Absoluto. Nem mistério, nem destino. É somente amor. Ser feliz é estar contigo. Oh, 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 oh. Oh, diacho. E o Bodão, hein? Ele é sempre o primeiro a chegar? Escuta aqui, ô, roceira. Se tira esse olho grande do meu curral, viu? O que o bode magro já tem dona. Desiste. Ô, Priscila, a menina só tá perguntando? Pois não foi? Vai me dizer que o Bodão não atrasa pra tudo. Menos preencher aquele bucho dele. Ah, é porque ele tá inseguro com o cabelo novo. Tadinho, ele não tá confiante. Que o New Look, gente, tá um arraso. Ai, caro. New Look? Eu quero ver. Chama o homem, Pris. Chama pra mim. Entendo, chame. Uhum. Cabri, little, little, little. Prince, little, little, little. Cabri, little, little, little. Prince, little, little, little. Cabri, little, little, little. Prince, little, little, little. Santo Deus! Que visão é essa, Bodão? É a visão dos infernos, gente? Aí, galera. Novidade, hein? Ó, falei com a galera da Federação de Dois, saca só. Tá tudo pronto pra ser feito aqui, ó. O exame, no casarão. Ah, moleque. Matheusinho vai ganhar a faixa preta bem no nosso QG, ó. É, pera aí, né, gente? Vamos ver. Vamos ver isso no dia. Ah, qual é, Matheus? Tu tá destruindo no judô, brother. Essa faixa preta já tá na tua cintura. É, cara, não sei não. Ultimamente eu não tenho treinado direito. A Bruna é uma... Ah, ela é uma gata, Matheusinho. Ô, sequela, como é que tu fala da namorada do cara? Ô, foi mal, foi mal, Matheus. Não, cara, ele tá certo. O pior é isso, cara. Ela é muito gata. Eu não consigo dizer não pra ela. Uma hora ela me arrasta pra uma festa. Outra hora ela me arrasta pra piscina. Ô, Matheusinho, então vê se toma jeito. Ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. É, cara, o centro de judô tá precisando de um faixa preta. E quem é que vai ser? Eu é que não sou, muito menos o sequelo. Pode deixar, galera. É, cara, pelo menos o sequelo. Obrigado.